Guardadinho para o outro Seita Lembra de um quando o freio extremo Transpassava as paredes de madeira Tu lembra E quando pelas marafitas caminhava Moçou nosso amor no colo Cola,ália Eu agotou um nem alimpo Com o proibição e você mulher guerreira Desculpa se eu mais falar Mas quando eu lembro do nosso passado Choro e oro Pra escoltar os demônios Nas alternativa são Pois sequestraram fenômenos e ostentação Mas traição por quem encontra o seu opódio é vacilação Não pode não Palavras de melóxidinho Deixa pra lá pra rolar no dia de amanhã Pois hoje Deus nos permitiu e deu a amanhã E quem for contra o nosso amor que se venene na bandida da proclamação Vamos brincar de amor se um bom fim, um filho E esquece do mundo Traz a conta, sacitim pra você e pra mim Vida longa e boa Nós já se damos na letra, batida perfeita, dá mil vagabundo Quando se entrega pra mim parece não ter fim, porém o tempo voa Vamos brincar de amor se um bom fim, um filho E esquece do mundo Traz a conta, sacitim pra você e pra mim Vida longa e boa Pois já se damos na letra, batida perfeita, dá mil vagabundo Quando se entrega pra mim parece não ter fim, porém o tempo voa Vida longa e boa Vida longa e boa Vida longa e boa E quando vê-la para a fita, sabiá, vamos ao nosso amor do colo Eu vou cantar um nela e por compram isso, eu vou ser mulher guerreira Desculpa se eu gostar, mas quando eu lembro do nosso passado eu choro E olho, pra espontar os demônios da tautentação Você quer estar lá, feromônios e hospitação Mas a lição, porque enquanto o seu apódio é vacilação, não pode não Parar o general Cidinho, deixa pra lá, foi pra rolar o Dijamã Pois hoje todos pedem tio e de galma, e quem for contra o nosso amor Que se venene na bandida da proclamação Vamos brincar de agosto e um pouquinho, ele esquece do mundo Traça com taça, Cidinho, pra você e a mim, que é longa e boa Nós acertamos na letra, batida perfeita, dá-me o atabundo Quando se entrega pra mim, parece não ter fim, porém o tempo voa Vamos brincar de agosto e um pouquinho, ele esquece do mundo Traça com taça, Cidinho, pra você e a mim, que é longa e boa Nós acertamos na letra, batida perfeita, dá-me o atabundo Quando se entrega pra mim, parece não ter fim, porém o tempo voa Então a espera, batida perfeita, dá-me o atabundo Quando se entrega pra mim, a chakra jogava com toda a perfeita, dá-me o atabundo Então a espera, batida perfeita, dá-me o atabundo Quando se entrega pra mim, parece não ter fim, porém o atabundo A Nova Dominão Ramadenachtil, casa es shoulda p cure a perfeita Da 게 até cerca, tem tipo voa A Nova Dominão Ramadena competitive Operador Deputado, trabajar as para maquilão e a mim, que é 30 anos A Nova Dominão Ramadena párando os Fate planetas A Nova Dominão lá automaticamente, passar as palmenas وا小a ... A Nova Dominão Ramadena – campus, stirring para a parte A Nova legislatura, coisas rápidas na hoje, tipo voa Obrigada.